E aí? Hoje eu vou mostrar como eu gosto de ensinar a empunhadura para o forehand. Assunto que eu várias vezes quando vou dar aula para alguns alunos iniciantes, eu vejo que eles seguram errado a raquete, do jeito que eu acho que não é tão eficiente. E eu cuidaria bastante isso, esse assunto da empunhadura, porque uma vez que a gente aprende a jogar do jeito mais complicado, digamos assim, depois para corrigir isso lá para frente demora mais ainda. Então, vou mostrar aqui. E só para constar também, esse vídeo está valendo uma consultoria online comigo. É só ir assistindo o vídeo que vocês vão entender como é que participa. É isso aí, boa sorte! E o jeito que eu acho mais fácil de mostrar é largando a raquete no chão, na tua frente. E vocês vão olhar para a raquete nessa posição que ela está assim. Aí, eu vou colocar a mão e pegar ela do chão, assim como ela está, sem fazer nenhuma mudança no punho. O que acontece? Muita gente vem e faz essa pegada assim, com o dedo indicador apontando lá para o lado. E eu gosto de fazer assim, se a pessoa faz isso aqui, eu gosto de falar, agora finge que é um relógio e aponta lá para uma hora do relógio o dedo indicador, com a mão acompanhando junto. Apontou e agora fecha a mão. O que isso aqui vai fazer? Vai fazer com que, quando tu segure, o dedo fique assim, o indicador em cima e o dedão segurando em cima do dedo médio. O erro muito comum que eu vejo é o pessoal segurando a raquete dessa forma que eu mostrei para vocês. Desse jeito, o dedão fica em cima do indicador. E olha só, só para mostrar um teste. Eu estou segurando desse jeito que eu falei que não é bom, tá? Com o dedão em cima do indicador. Eu vou deixar minha raquete agora cair até onde naturalmente ela vai. Se eu segurar do jeito certo, olha só a caída que a raquete dá ali. Está vendo? Tem muito mais mobilidade. Olha, do jeito que não é para fazer, a raquete vem até aqui. Do jeito certo, a raquete naturalmente desce. Pode fazer o teste em casa, tá? Para ver como eu não estou forçando. O que que segurar dessa maneira aqui, com o indicador em cima, traz de benefício? Essa mobilidade vai ficar muito mais fácil de fazer o golpe completo com efeito e tudo mais. E esse dedo aqui, que fica olhando agora do outro lado, ele vai ajudar a dar força para não deixar o cabo, a bolinha vencer a nossa mão, né? Quando bate na raquete. Então ele vai ajudar a dar essa força, esse suporte e vai dar mais mobilidade. Vocês vão sentir. Com o tempo, aprendendo a bater um forehand com uma técnica ideal, digamos assim, tu vai sentir a diferença daí, que é muito mais complicado de fazer quando a nossa mão está assim, ó. E a frase para ganhar a aula hoje online é Dica de tênis, empunhadura, tudo junto. Dica de tênis, empunhadura, tudo junto. Quem for o primeiro a escrever isso ali nos comentários, vai ganhar um review de graça aí online. Tá? Free! E espero que vocês curtam agora o vídeo da sequência do técnicas de forehand. Para quem quiser, tem lá o vídeo 1. Recomendo que assista antes de fazer o 2. Esse vídeo aqui da empunhadura também era fundamental antes de ir lá para o vídeo 2. De todos os vídeos. E aí ISABO Obrigado.